O Mi 10 5G é um dos novos aparelhos topo de linha da Xiaomi, a queridinha do custo-benefício. Por isso mesmo, além de ser um dos primeiros Snapdragon 865 a ser lançado no mundo, o Mi 10 é também uma iteração mais focada no necessário e não em extravagâncias como um S20 Ultra, e acaba saindo bem mais barato. Será então que a linha Mi 10 consegue continuar sendo uma flagship killer? Ou ela já virou flagship e precisa de um killer para matar ele? Será que ela se destaca? É o que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E se você se interessar vão ter links na descrição. Como se trata de uma importação, fique alerta a taxas, a data de entrega e tudo mais. Confere também o nosso comparador escolha segura para nunca perder uma promoção e bora para a análise. Para começar, o Mi 10 5G chegou junto do Mi 10 Pro 5G, e sim, o 5G acabou ficando atrelado ao nome do aparelho. Aliás, eu disse chegou, mas na verdade ele não veio para o Brasil, pelo menos não até o dia em que estamos lançando esse vídeo. Então uma das únicas formas é importar, que está sendo um pouco mais difícil atualmente, ou claro, esperado é ele trazer de forma oficial, mas olha o preço deve vir lá nas alturas, porque ele vai sair ainda mais caro do que o Mi Note 10, que já está caro. Ainda assim, vale a pena ficar de olho nesse equipamento, já que pelo menos em acabamento ele está muito bem. O corpo tem bastante cara de celular premium, feito para durar. Ele tem as bordas em metal, com a traseira de vidro e câmeras dispostas no formato muito parecido com o próprio Mi 9, sem cooktops, peças de dominó ou coisas do tipo. É um simples e singelo I de ponta cabeça que não tem uma cara tão futurista, mas muita gente prefere. Eu particularmente prefiro também. Uma das coisas que eu não prefiro é a tela curvada, que assim como eu comentei já algumas vezes, eu basicamente cansei. Não me leva mal, ele dá um charme para o aparelho e certamente é responsável pela impressão premium que o Mi 10 passa. Só que já é meio que unanimidade aqui no estúdio, que ela mais atrapalha do que ajuda. Ela distorce um pouco as imagens da tela, deixa as capinhas um pouco mais feias do que de costume, e o pior, é super fácil de clicar acidentalmente no canto, principalmente se você está assistindo algo no modo paisagem, e acaba pulando ou acelerando o vídeo sem querer. Se você acha bonito, nunca teve, quer experimentar, olha, bola pra frente, experimente você mesmo, porque as duas pessoas que utilizavam o celular assim demoraram uns dois anos para cansar. Vulgo, eu e Matheus. Esse problema de você ter os toques errados podem ser resolvidos com um software, e a Motorola mesmo com o Edge Plus tem um software bem legalzinho que não deixa você errar tanto assim. Espero que a Xiaomi aprenda e que coloque nos seus celulares agora que ela está começando a fazer um pouco mais desses modelos com a borda curva. Fora isso, a tela está muito boa e com uma bela novidade. Agora o Mi utiliza um painel de alta frequência, chegando em 90 Hz. Ele funciona relativamente bem, apesar de não ser tão fluido quanto o sistema da OnePlus. E a resolução também é limitada ao Full HD, enquanto que outros aparelhos dessa faixa de preço costumam trazer o Quad HD, e daí eu estou falando, claro, da Samsung. A ausência da resolução maior não é um problema, mas a tela de alta frequência é uma moda que começou a pegar e que me deixa bem feliz. A verdade é que depois da adoção dos painéis AMOLED, as telas deram uma parada de evoluir. Então é legal finalmente ver um avanço nesse campo. Fora isso, o Mi 10 finalmente tem um conjunto estéreo de alto-falantes. A qualidade sonora pode não ser tão boa quanto em outros aparelhos premium, mas já é uma bela de uma evolução para a Xiaomi, que quase sempre economiza nessa questão. Ele realmente melhorou muito nisso. O Mi 10 também não possui entrada para fone de ouvido, mas isso já é algo que todo mundo esperava. Em questão de memórias, o Mi 10 repete o Mi 9, com opções de até 12 GB de RAM e entre 128 e 256 de armazenamento, sem a possibilidade de expansão com um cartão externo, como é de costume para os aparelhos da Xiaomi. Por conta disso, parece pouco ter apenas 128 GB num aparelho topo de linha, principalmente porque até pouco tempo atrás parecia que toda nova geração ia duplicar esse valor. No entanto, na prática não é tão fácil encher esses 128 GB, mesmo se você deixar o download automático do WhatsApp ligado. E olha, 256 já é aquele valor ideal para quem gosta de salvar muita coisa ou gravar muito vídeo em 4K e 8K. Pode até ser então que a Xiaomi tenha escolhido não aumentar essa disponibilidade de memória para economizar. Mas sinceramente, tirando alguns casos bem específicos, se você está lotando até 200 GB, está a hora de começar a fazer uma meditação e reavaliar a sua gestão de arquivos. Partindo para o desempenho propriamente dito, o Mi 10 oferece tudo o que você espera de um aparelho topo de linha de 2020. Nos testes sintéticos, o Snapdragon 865 fica à frente dos Exynos da Samsung e dos Bionics da Apple, se estabelecendo assim como o chip mais forte do momento. No entanto, o uso para toda essa velocidade acaba sendo bastante limitado. O sistema do celular costuma ser bem otimizado, até mesmo nos aparelhos mais baratos. E mesmo a tela de 90 Hz não oferece tanta dificuldade assim, pois ano passado já tinha aparelho nessa frequência que era perfeitamente fluido. Nos jogos raramente você encontra algo pesado e provavelmente ele é pago, pois os free to play querem rodar até mesmo num Galaxy J8, que é mais ou menos a potência da maioria dos celulares. E nem mesmo os aplicativos profissionais de produtividade e tudo mais, que realmente são mais pesados, são tão exigentes assim para justificar um chip mais forte. No final, a única fonte que poderia desenvolver algo que utilizasse mais desse novo Snapdragon, seria a própria Xiaomi, investindo em tecnologias paralelas auxiliares, parecidas por exemplo com o Samsung DeX ou com a integração do ecossistema da Apple, que envolvem muito mais do que apenas ter um processamento rápido. Só que por enquanto essa não parece ser uma prioridade da marca, então podemos dizer que a principal evolução para você levar um Mi 10 em vez de um Mi 9, é no processamento de imagens, ou seja, fotografia. Antes de a gente falar da qualidade da fotografia, vamos falar das câmeras. A lente frontal do Mi 10 possui 20 megapixels e na traseira você encontra um conjunto triplo, com a lente principal de 108 megapixels, a ultrawide de 13, a macro de apenas 2 megapixels e o sensor de profundidade que a gente nem está considerando como câmera. As selfies tem um pós-processamento bem pesado, não só no embelezamento, que felizmente você consegue desligar, mas também no HDR, deixando a saturação das cores bem alta, quase ignorando fontes mais fortes de luz. Comparando uma foto normal com uma do modo retrato, você nota bem a diferença que ele dá na foto, inclusive não é totalmente errado você desligá-lo para conseguir uma foto mais equilibrada, caso você não esteja contra a luz ou numa situação difícil. Por outro lado, a falta de um modo noturno para a câmera frontal complica bastante a situação das selfies em baixa luz. Ela fica com o típico excesso de chiado e a nitidez é nula. Infelizmente, chega quase num ponto onde ela deixa de ser usável. Eu sei, eu estou exagerando porque tinha coisa muito pior, mas não é bom ainda. Partindo para as fotos traseiras, a saturação é ainda mais exagerada, praticamente inventando tom de cores em lugares em que não existem, mostrando que já passou da hora dos aplicativos incluírem uma configuração de HDR, de eles permitirem a gente fazer isso como algumas outras marcas andam permitindo. O próprio Pixel tem dupla exposição. Com isso, a gente conseguiria controlar os brancos estourados sem deixar o céu quase aquarelado. Ainda assim, muita gente vai preferir a foto assim e a qualidade é realmente alta, com bom contraste e rica em detalhes, graças em parte à tecnologia Quad Pixel, transformando a imagem de 108 megapixels em uma de 27. Você também tem a opção de utilizar os 108 megapixels, só que como é de costume, você perde praticamente todas as funcionalidades de inteligência artificial com o modo ligado. Ela é um pouco melhor para dar zoom, mas a perda do HDR pode ser problemática em algumas situações, então é necessário pensar bem antes de escolher esse modo, ou simplesmente tira uma foto no modo normal e outra no modo 108 megapixels e vê qual você prefere. Ainda na câmera principal, você tem acesso também ao modo noturno, que consegue deixar as fotos bem iluminadas e com bom contraste. Porém, o resultado dela não é tão diferente assim das fotos de modos normais e de 108 megapixels, principalmente se a luz ainda estiver mais ou menos ok. Então pode ser que muitas vezes você nem precise mudar o modo, você não vai precisar ficar usando o modo noturno toda hora. Nas fotos ultra-wide, você perde um pouco de contraste, mas no geral ela continua muito boa, com as mesmas cores exageradas. Ótima nitidez na maioria das situações e com pouca distorção, quase confundindo o resultado final com as fotos da câmera principal, desde que o ambiente esteja bem iluminado. O único ponto negativo para mim é na câmera macro. Ela não é ruim, só que o resultado se aproxima mais de uma câmera do celular intermediário, gerando uma discrepância muito grande entre as fotos com as outras lentes e com a macro, o que dá uma impressão delas serem ainda piores. Temos novidades também na filmagem, no entanto. O Mi 10 filma em 8K e assim como foi no S20 eu não acho essa função tão útil assim, já que o celular começa a chacoalhar muito e gasta muito espaço, além de ser difícil de você rodar em outros equipamentos. Eu acho que é um conceito interessante, mas que ainda não está pronto para ser um diferencial real do aparelho, é um gimmick. É legal já ter ele por aqui, mas a gente vai precisar esperar mais uma ou duas gerações até ter um aparelho com 8K estável, usável, mas até lá está aí para decorar a caixa de celular e é justo. Aliás, para ser justo, existe um outro campo onde o chip mais moderno faz diferença, que é no consumo de energia. Primeiro, podemos falar do carregamento rápido, onde o Mi 10 está acima da média do mercado para chegar de 0 a 100%. Esse é um resultado legal para uma bateria de 4780 mAh. Em consumo, a tela de 90 Hz também poderia atrapalhar, mas lembre-se, o sistema é inteligente e diminui a frequência quando ela não é suportada, o que faz com que o Mi 10 seja um dos poucos aparelhos que consomem menos energia no YouTube dessa nova leva. Com isso em mente, o consumo ficou bem abaixo da média, bem próximo dos aparelhos com bateria de 5000 mAh, o que provavelmente garante um dia e meio de uso, principalmente se você diminuir a frequência da tela para 60 Hz. E para fechar, o Mi 10 não veio com a interface nova da Xiaomi da caixa, o que me decepcionou um pouco. Mas tudo bem, já que a MIUI 11 ainda é bem completinha, e é muito provável que ele esteja no primeiro lote para receber a MIUI 12, quando ela finalmente foi liberada oficialmente, oficialmente mesmo assim. Em questão de conectividade, eu nem comentei muito sobre o fato dele ser 5G, porque essa rede não chegou aqui no Brasil. E depois de tudo que está acontecendo, é provável que demore ainda mais. Mas ainda assim, ter o 5G é legal, porque ele vai poder ter quando precisar, e ele tem suporte às bandas utilizadas pelas principais redes de internet móvel 4G aqui no Brasil, além de todos os sensores de navegação, Bluetooth 5.1 e suporte a redes Wi-Fi de 5 GHz. Ah, aliás, tem Wi-Fi 6 também. Então pode ser que seja difícil trazê-lo para cá, só que assim que você trouxer, ele não vai ter problema nenhum em rodar por aqui. A conclusão é a seguinte, o Mi 10 5G trouxe algumas melhorias interessantes esse ano, quando comparado com praticamente qualquer topo de linha da marca do ano passado, como tela de 90 Hz, ótimas câmeras, bateria acima da média, e que claro, ficou muito mais acima da média quando comparado com o Mi 9. Ele também tem carregamento sem fio e som surround, que deram para esse aparelho uma camada a mais de premium unidade. É legal ver a Xiaomi evoluindo nesse ponto e trazendo um celular com todas essas especificações um pouco abaixo dos 700 dólares. Mas a verdade é que o Mi 10 com esse preço aí perto dos 700, virou um flagship de entrada, e que tem mais gente querendo pegar o lance do flagship killer, como o Pocophone F2 Pro, quem sabe um Mi Note 10 da vida, ou até mesmo um OnePlus 8. Eu realmente gostei do Mi 10 e gostei do preço dele, seria muito interessante poder pegar um celular desse abaixo de um Galaxy S20 por exemplo. O único problema é que quando você soma a instabilidade do dólar, com as dificuldades atuais de importação e a taxação certeira dele, o preço acaba num patamar altíssimo, acima até mesmo do Galaxy S20, que lá fora é mais caro, mas que aqui no Brasil está desesperado para ser vendido e anda com os bons descontos. É bom, o Mi 10 é bom, e todos os fãs da Xiaomi vão adorar. Estamos em um ano de excessos para o topo de linha, e é legal ver um aparelho desse, mas realmente tem que pesquisar bastante. Se você gostou desse vídeo não esquece do like, do comentário e claro de se inscrever aqui para receber mais conteúdo sobre celular, sobre guia de compra, sobre tecnologia e tudo mais. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais! E aí